Olá Pitucas, o Pitu está de volta e hoje vou fazer um vídeo muito especial que foi a pedido de um leitor que é o Anderson, beijo Anderson e vamos lá, vamos gravar esse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar, a ideia é super boa então a ideia, o que o Anderson me pediu é para gravar 5 top máscaras nacionais que eu adoro mas aí eu quis incrementar um pouquinho mais para deixar mais dinâmico o vídeo e com certeza vocês vão gostar bem mais então vai ser 5 tops máscaras nacionais baratíssimas, baratíssimas mesmo, por menos de 10 reais então vamos começar então a primeira máscara baratinha que eu adoro, que eu não deixo mais de ter toda vez que eu vou no mercado eu tenho que comprar um pratinho desse, porque custa R$3,99 é essa aqui, da Vita Carpina e eu não conhecia a marca, eu conheci passando assim no mercado, fui ler a composição atrás e é uma máscara free, é uma máscara totalmente livre de petrolatos, totalmente livre de parabéns que vai deixar o teu cabelo super feliz, simplesmente feliz de me recebê-la e ela é muito boa, muito boa mesmo, eu estou apaixonada por essa máscara e eu super indico, tá meninas, é muito fácil de usar, 10 minutinhos no cabelo deixa lá com a tuquinha, tira, lava ou você pode usar como creme de pentear, mas eu prefiro mesmo usar como máscara porque eu achei que como ela tem babosa, babosa mesmo, ela tem babosa mesmo de aboradi como máscara o resultado é bem melhor então eu prefiro usar como máscara, eu super indico essa daqui então a segunda máscara que eu indico é uma máscara que todo mundo conhece e eu não acredito que exista alguma pessoa que não goste dessa máscara que pelo menos usou e diga, eu não gostei a verdade é que tem muitas pessoas assim, metidinhas a ricas que não compram máscara por menos de 10 reais que acham que é uma porcaria, porque não serve a uma merda inclusive eu fiz uma postagem sobre o cronograma capilar com essa marca que é a Iamasterol e é muito boa essa aqui minha custou 5 reais, mas o meu tortão grandão custou 9,90 vem 900 gramas e essa aqui vem 200, então ela não é cara e ela também tem Depentanol e babosa então ela é altamente hidratante, é totalmente free é aquele tipo de máscara que vai deixar teu cabelo feliz em recebê-la porque não vai agredir, não vai pesar muito fácil disso aí, mas que deixa uma boa hidratação então eu super indico essa máscara aqui da Iamasterol e a minha eu já contei o caso, né? não? não contei? você não ouviu? eu vou explicar simplesmente eu fui na loja, só tinha ela e puff da minha mão eu trouxe assim mesmo tava difícil de encontrar aí depois eu comprei o patão, mas tipo, depois de 15 dias eu comprei o patão grande a terceira máscara que eu indico é essa daqui, ó da Fios e Pontas e ela é de Jaburundi, na verdade eu gosto de quase todas as máscaras da Fios e Pontas ela também é fria, ela não tem nada que vai te agredir o cabelo então ela é outra máscara, eu vou ficar extremamente feliz em receber e ela é muito boa, muito boa mesmo ela é verdinha, essa daqui é a minha favorita, tá? da linha ela é verdinha ela tem um cheirinho de boneca, de boneca, de boneca, de boneca eu adoro essa máscara e esse cabelo é muito cheiroso e eu gosto tanto que eu fico cheirando essa aqui tipo, eu abro e esqueço da vida porque eu quero ficar cheirando essa máscara um tempo todo a quarta máscara que eu indico é uma máscara também muito boa muito conhecida aí, tá? mas que muita gente também só porque vê na prateleira vê que ela custa 5 reais por quilo acho que ela não vale nada mas eu adoro também super frica e vai deixar o cabelo bem feliz em recebê-la é essa daqui, ó da linha Intense na verdade toda a linha Intense da Griffos é ótima, é muito boa tirando a máscara de queratina porque queratina, você sabe que só pode usar de 15 em 15 dias, meu amor então assim, não é tão feliz porque você não vai poder usar sempre mas as outras você pode usar sempre então assim, eu adoro porque é muito boa é uma máscara que não fica ali no cabelo pesando o cabelo e que nem máscara, ela dá um resultado legal tanto essa quanto as outras que eu disse e por último, a quinta máscara é uma máscara que é baratinha que é uma máscara boa mas que você não vai poder ficar usando o tempo todo ela porque ela tem petrolato infelizmente, a empresa adora colocar os petrolatos no produto dela mas que a máscara é muito boa e ela não máscara tanto como as outras que eu já testei que também tem petrolato que é essa daqui, ó da Novex ela é muito boa essa daqui é a alinhamento capilar das ativas em 1 ela não máscara tanto como outras da Novex mas ela ainda tem o petrolato e eu fico super chateada com a atenção porque que eles não tiram o petrolato da fórmula ia melhorar muito as meninas iam ficar loucas já vendem bastante mas ia vender bem mais então essa máscara você dá pra usar uma vez na semana e mesmo assim você tem que lavar o cabelo com um shampoo bom de limpeza, anti-resíduos pra tirar esse petrolato e não sufocar aí os teus fios com o tempo com o tempo, tá? nada que seja assim ah, usei hoje e meus fios não vão respirar não é, usei hoje, usei amanhã usei depois, usei depois, usei depois e aí já era mas se você tiver um bom controle do uso do produto os cabelos vão ficar normais, saudáveis, bonitos então eu indico ela assim porque eu gosto dela então seria uma sacanagem eu não indicar que eu gosto e eu uso então eu gosto muito o único problema é esse maldito petrolato mas eu adoro ela dá um resultado muito bom mesmo depois de quando você lavar o shampoo de resíduo você ainda vai sentir o resultado dela tá ok? então Anderson, gostou do vídeo? eu quero saber a tua resposta não esqueça de comentar aqui que afinal foi um pedido seu mas eu também quero saber a resposta das minhas leitoras, tá? querem comentários aqui embaixo comentem aqui no blog se você tá assistindo pelo YouTube comente aqui no YouTube dê curtir e inscreva-se aqui no canal inscreva-se é uma ordem brincadeira é um pedido se você puder inscreva-se se você não puder não tem problema fica pra próxima quem sabe assistir no outro vídeo você se anime pra se inscrever e participar aqui da família roqueiro vaidosa então é isso até a próxima tchau a primeira máscara bem baratinha que eu adoro é essa daqui meio verdinha com branquinha que é da Vita Carpina Vita Carpina não, Vita Vita Carpina então a segunda máscara que eu vou a segunda máscara que eu vou indicar todo mundo adora eu acho que não existe uma pessoa ainda que já tenha dito assim eu não gostei dessa máscara algumas algumas pessoas sem noção era meu amigo passando ali vamos lá a terceira a outra palavra não tá aqui não tá aqui